Como nós iniciamos o uso do trilhas volume 2 e todo mundo já está com o material porque foi entregue na escola, vocês têm observado que nos roteiros de aula, na maioria das vezes eu peço para que vocês me encaminhem fotografias das páginas do livro respondidas. Para quê? Para que eu possa verificar as respostas que vocês deram, o que vocês acertaram e o que vocês erraram. É muito importante que vocês sempre sigam esses roteiros que eu deixo no mural, mas esse vídeo é porque tem aluno que está tendo dificuldade para anexar as fotografias, então vou explicar primeiro pelo celular como se faz. Existem três abas no trilhas pelo celular, o mural, pelo trilhas não, perdão, pelo class room. Mural, atividades e uma pessoas, onde tem as pessoas que fazem parte daquela sala com você. Quando você clica em atividades, há um tópico, atividades para entrega online, e lá estão todas as atividades que eu pedi desde o início da pandemia. Vou utilizar como exemplo a atividade 39, que é para ser entregue agora na sexta-feira. Você clica na atividade, lá fala, após seguir o roteiro, você vai encaminhar fotografias das páginas 24, 25 e 26. Como é que eu mando as fotografias? Aqui embaixo, onde está escrito o seu trabalho, há uma seta para cima. Você vai clicar nessa seta e vai adicionar um anexo. No caso, eu tinha feito um teste, vou até remover o anexo que eu já tinha colocado. Então, olha, adicionar anexo. E aí você escolhe se você quer tirar uma foto da página feita, ou se você já tirou a foto, você vai em arquivo e vão aparecer os arquivos recentes do seu smartphone. No caso, eu vou pegar uma imagem aqui qualquer, só para vocês visualizarem. Aguarda que a imagem seja carregada. Clique em entregar e a imagem é direcionada para o professor, tá? Já fez o encaminhamento? Só é você... Deixa eu remover, porque esse daqui é um perfil de um aluno que ele emprestou para isso. Você volta lá e pronto, está encaminhado. Pelo computador, as três abas estão localizadas aqui em cima. Mural, atividades, pessoas. Clica na aba atividades. Vou novamente na atividade sugerida. No caso, atividade 39. Você coloca que quer ver a atividade. Aí, quando aparece a atividade, você vem aqui, ó, seus trabalhos, adicionar ou criar. E aí, você vai procurar o arquivo no computador. Se o arquivo não estiver recente, você não mexeu nele recentemente pelo Drive, você vai em Upload, procurar, e procura no seu computador onde está. Vou pegar, por exemplo, aqui um mapa de figuras de linguagem. Abrir, aguarda. Ele vai carregar na plataforma, ó, está carregando. Assim que ele terminar de carregar, você clica aqui em Entregar. Mais uma vez, não vou clicar, porque esse daqui é o perfil de um aluno.